Começou a Semana do Brasil, um período promocional com o objetivo de alavancar as vendas em comemoração à Semana da Pátria. O dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi em 1822 que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Como uma nação autônoma, construímos uma identidade alegre, forte, vibrante e lutadora. E assim é aqui na Gazin, pois temos o DNA da excelência. Alguns de nossos DNA se encaixam perfeitamente com a independência do Brasil. São eles, atitude e proatividade, simplicidade e objetividade, lealdade e integridade. É através do nosso DNA que nos tornamos melhores profissionais, com excelência nas entregas, sendo assim melhores cidadãos para o nosso país. Este dia foi um ponto de partida para algo muito maior, para uma democracia que necessita ser cada vez mais justa e respeitada. Para uma liberdade não só de um povo, mas uma liberdade de expressão e de pensamento. Precisamos passar bons ensinamentos adiante, contar nossa própria história, reforçar a nossa cultura e fazer da nossa nação uma nação consciente e inspiradora. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então curte aqui embaixo, envia para os seus amigos e fique de olho no Instagram e Facebook do Jeito Gazin. E aí